Acompanhe as férias de higiene lisinho nas montanhas geladas da Suíça, lindo demais, sensacional, lisinho, esquiando naquela neve branquinha, vejam, acompanhem. E vocês, a sala de espera, que é o barzinho do restaurante, que o restaurante tá lotado, viu? Ó, tô com todos os protocolos do Covid, tá vendo? A Erika é aqui fazendo a festa. Música Como é, amor? É como coelho. Daniela, não presta não, viu? Cadê? O coelho. Deixa eu ver, bota aqui. Daniela. Desculpa, Daniela, presta não. Ó, conta neve lá fora. Olá. Obrigado. Dormi agora, vou fazer skin care, vou fazer toda a minha rotina da noite, mas já vou aqui deixar uma boa noite pra vocês. Se hoje vocês acharam os stories bons, eu digo assim, é de coisas boas, coisas novas, que foi o tudo ali cobrou. Imaginem amanhã, amanhã vocês vão ficar louquinhas. Aguardem, Eric tá aqui, eu nem sei ainda. A gente vai tomar um banho, fazer toda aquela rotina. E aí eu vou deixar já uma boa noite pra vocês, tá bom? Boa noite, Deus abençoe, amo vocês demais, obrigada por tudo. Se acabando de dançar uma hora dessa, Eric, vou mostrar pra vocês a minha rotina, né? Primeiro, eu amarro o cabelo. Fazendo uma festa, eu vi, Eric, aqui. Que pra dormir tem que tomar banho na metade, né? Tem que amarro o cabelo. Essa roupa tava até muito tia hoje, não foi? O que que é isso aqui? Ah, é um brilho do... Aí eu vou arrumar... Fazer brincadeira, Daniel adora fazer brincadeira com a Regiane. Se ela assistir, ela já vai saber. Como é? E dança, não? Eric dança bem, igual a mim, né? Amor! Brasileira! Não. Instagram. Qual a Regiane? Olha, Daniel falando que era que dança bem, igual a mim, né, gente? Brasileira. Vou esperar por ele, coitado do Daniel. O engraçado é que eu tava falando com um amigo hoje de dança. Ele vai ver aqui, vai rir. Aí eu vou tirar a roupa, vou fazer skincare. Já mostrei pra vocês o produtinho, mas eu faço, tá? Faço skincare, tomo banho, depois vou pra cama. Respondo vocês, assim, uns 20 minutos, depois eu vou dormir. E o nenê toma banho comigo. E bota o gringo pra tomar banho também. Beijo, né? Eu amo vocês demais. Até amanhã, viu? Amanhã tem uma coisa linda que vocês não podem perder. Cadê? Deixa eu ver. Tá apaixonado pelo avião. Oi, meu Deus. Cadê? Deixa eu ver o avião. Mostra aqui pros titias e pras titias. Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Acabou. Acabou o carro. Já tava. Coisa linda. Hã? Carro. Carro. Olha a outra. O pessoal olha esquiando. Quer dizer, vai esquiar, né? Vai descer. Tá vendo? Como o dia tá linda? Carro. Tchau, tchau. Tchau, tchau, carro. Tchau, tchau, carro. Ah, cara. Estamos aqui. Já são exatamente... Eita, já é 12h30. Carro. A gente tá aqui no bondinho que fala, né? Teleférico. Ó. Pra subir. E fazer umas fotos. Gravar umas coisas bem lindas pra vocês. Quantas vezes a gente já veio aqui, amor? Moda inteira. Mais de 10 vezes a gente já veio aqui. Mas na época não tinha vocês, né? Pra mostrar. Hoje a gente vai mostrar, ó. As pessoas descem aqui esquiando. Já já vai aparecer o materrão. Vocês sabem aquele chocolatezinho? Que tem nos postos de gasolina, que é da Suíça. Tem... Agora eu vou mostrar pra vocês quando chegar. Vocês estão gostando? Dos stories, dos vídeos que a gente tá gravando? Bom dia, Isagrame. Falo, Lisinho. Hoje não praia Maldivas. Hoje. Neve. Suíça. 4 mila metros altitude. Agora. Gelosculptura. Olha. Oh, meu Deus. Vou virar a câmera pra vocês verem como que tá aqui. Pera aí. Ó. Mãe. Dê tchau. Dê tchau pros amigos. Mande beijo. Tá querendo entender aqui. Oh, meu Deus. Ai, cara. Daniel fazendo arte aqui, ó. Isso é suíça. Olha. Tchau, tchau, Neve. Tchau, tchau, Neve. Sni. Ei, Sni. Gugdao, o carro. Tchau, tchau, carro. Sni, isso é. Sni, isso é. Sni. Tchau, tchau, Neve. Tchau, tchau, carro. Meu Deus. Que lindo. Amor, amor. Eu queria. Como nada. Cadê? Ski. Fale sobre o seu projeto aqui. Ah, vamos ver. Aqui. Tudo é área. Eleféricos. Fibra ótica, Daniel. Fazer todos. Todos. Oh, e esse aqui, ó. Aqui também. Eu sabe. Teleféricos aqui. Como minha esposa. Como é? Minha esposa. Daniel gosta disso. Ai, vai abrir, ó. Vocês gostam de ver? Não estudem antes. Não estudem velho. Para, amor. Ninguém vai entrar. Ave Maria. Mulher, mulher. Minha esposa não sabe. Telecomunicação. Minha mulher não sabe. Fibra ótica, nada. Claro, isso é a surpresa. Não saiu? Eita, Rezinha. Ó, o pessoal ali que tá esquiando. Vai subir nos outros bondinhos. Carro, amor. Carro. Eles querem o carro. Neve. Vai subir. Vamos ver lá na frente como é lindo. Bom dia, boa tarde. Ó, vou mostrar pra vocês. Essa montanha é incrível. É uma das mais famosas do mundo. E tô muito feliz. Ele que brincando na neve. Tô muito feliz de mostrar pra vocês. Vi que vocês já estão aí agradecendo, ó. É linda demais, né? Vou filmar ela agora pra vocês. Apreciando, ó. Ó. O lugar. Aqui é lindo. Tem as informações. Ainda bem que o banho é que é em inglês, né? Tá vendo esse azulzinho? Tá mostrando até o topo. De lá de baixo, onde ficam os hotéis, até o topo. Eu vou lá mostrar pra vocês. Informações da história aqui desse lugar. Né, amor? Aí você vai rodando, vai aprendendo. Do outro lado, eu vou mostrar pra vocês que tem ali. Por exemplo, os hotéis, eles ficam aqui embaixo, não? E aí, ó. A gente vai subindo, vai subindo. Aí a gente tá na metade. Tá vendo? E a gente quer ir aqui, ó. Agora a gente vai lá em cima, no topo. E eu vou lá em cima. Agora uma experiência, uma vez na vida. Minha esposa, agora um vídeo para o YouTube. Uma vez na vida. Possível assistir. Este vídeo. Douglas, e aí, né? Milhões de anos, tá vendo? A gente vai se... É mais isso. Vamos tudo. Uma experiência incrível. Não vou mostrar muito, né? Mas essa experiência é incrível. A gente tá gravando pro YouTube, tá bom? Eu vou colocar tudo no YouTube. Esse... Tá tão frio que o meu nariz tá vermelho. Aqui, ó. Tem muitos anos. Tem milhões de anos. O Daniel falou. E já viemos aqui várias vezes. Só que antes eu não tinha vocês, né? Eu nunca tinha gravado. Mas eu vou colocar no YouTube, olha. Sabe? É tipo um túnel. E tem várias esculturas de gelo. Vocês vão gostar demais. E eu já coloquei várias vezes, ó. Porque é muito frio. Mas essa experiência é incrível. Vou colocar lá no nosso canal do YouTube pra não ficar longo aqui nos stories. E vou mostrando pra vocês, né? Bastidores. Vocês vão gostar demais. Mamãe gravando pro YouTube. Neném todo empacotadinho, né? Tá muito frio, né? Ih, eu não desceu. Que legal. Que massa. Eu vou descer também depois. Assim, ó. É lá no final. A gente tá gravando esse vídeo aqui, né? Vou pro canal do YouTube. Milhões de anos. Vocês vão gostar demais, não é? Sim. Sim. Impressionante. Verdade. Verdade. Muitas coisas lindas. Vocês vão gostar demais. É muito trabalho. É muito trabalho. Pra vocês serem, né? É muito trabalho. Verdade. Aguardem, ó. Nós começamos a fazer esse vídeo porque as pessoas no Instagram nossos amigos vão anunciar sobre a nossa rotina. Você sabe? sobre a nossa rotina. Sim. Cada dia. E eu vou explicar o meu ano. Eu vou falar um pouquinho da nossa rotina, como vocês pediram. E eu vou contar. Normalmente, eu me acordo 5 horas da manhã. Mentira. Mentira como? Deixa eu terminar. Não acorda 5 horas. Acorda 11 horas. Eu? Acorda 5 horas. Ela? 11 horas. Deixa eu terminar. O que? Quem dizer? É aqui. Olha. Famosa montanha. Hoje em visita. O assunto não é esse não. Olha. Todo shopping no Brasil. Rio Mar. Jardim. Todo shopping. O assunto não é esse não. O assunto não é esse não. Porque Daniel vai trabalhar, né? 7 horas da manhã. É a verdade. Diferente. Férias. E... A casa. Na férias. E a casa também. Acorda 11 horas. Mentira. Deixa eu terminar. Por quê? Não mentira. Aí eu preparo o café da manhã pra gente. Ele vai trabalhar. Eu espero pra seu almoço. Ela. Prepare. Cabe de manhã. Por ela. Não por mim. Porque eu. 5 horas trabalho. Eu também. Se acorda 5 horas. 5 horas. Ela. Ronca. Não. Não café da manhã. Ela ronca. E fala. Muito. Não. Aí eu faço café da manhã pra você. Não. Você vai trabalhar. Não. Mentira. Ela mentira muito. Menina. Não dá pra brincar não. Amigos. Acreditam mesmo. Acreditam mesmo. Verdade. Ela mentira. Acorda 11 horas. Aí eu faço almoço depois. Mas todo dia. Cozinheira. 12 horas. Eu chegando a casa de trabalho. Ela preparando comida. 12 horas. Mas acorda. 11 horas. Mentira. Então vamos. Não. Não dá pra brincar não. Sério. Eu não tô aguentando não com esse vídeo. Daniel. É muito engraçado. Eu não tô aguentando não. Será que gosta da neve? Guadalina! Um presentinho para vocês. Comprar esse bumbum para a Erika. Comprar esse bumbum? Comprar esse bumbum? Maravilha, tudo bem. aqui mais famosa montanha do mundo porque olha chocolate suiza na brasil também do chocolate suiza um foto de mataron nome mataron todo glaciares glaciares aqui neve neve amor make it here champanhe de vida com mamãe pedacinho mamãe não quero beijo não quero pedacinho então é bonzinho meu amor mande um beijo mande um beijo um beijinho um beijinho pastinha putz deus um dois já vamos descer viu amigos já já eu faço o trabalho para vocês certo combinado né se achando ave maria muito coração daniel não presta não como é ave maria muito coração ave maria coração de mais maria não presta não diane você tem coragem de andar nesse trem cadê o resto eu acho que eu não faria isso não amiga são seis anos andando aqui olha e normalmente vou dar tchau a vocês viu já já eu volto amo vocês demais já já eu volto quando chegar no hotel viu um beijão comentei lá na minha foto que eu tô revoltada que o instagram não tá entregando é para ninguém ninguém se entenda né algumas pessoas ali é a casa de quem aqui casa brad pitt george clooney leonardo dicabrio canto abba é muito famosos muito famosos eita como esse lugar famoso amore sem mirapipas look ao ouvido gtb muito obrigado amigos lisinhos na instagram mas acredito eu falo verdade eita bem pertinho do nosso hotel veja aí amigos vou até parar para filmar para vocês de perto é casa deles tudo de madeira eu foi uma trolagem 6 horas 30 na perias também trabalho foi uma trolagem lisinho bom dia amigos instagram ó que lindo hoje é o dia de daniel esquiar e eu vou filmar para vocês vocês vão amar daniel esquiar muito bem muito muito bem né amor é e uma pausa né agora esse sapato pesa viu dois milímetros dormindo oh meu deus já acordou já tomou café da manhã já tomou banho já dormiu de novo aqui é frio dormi muito ó assim de proteção de máscara né eu tava sem máscara daniel também porque tava só nós dois aqui eric só que acabou de chegar um trem ó o trem traz eles tá vendo ai encheu lotou ai tem que colocar mas a gente tirou também para fazer foto mas tava só a gente graças a deus eu coloquei a câmera eu boto no tripé a gente faz tudo certinho mas a gente espera é todos eles descer sabe eu vou fazer foto tem a máscara ó vou mostrar para vocês como é esse a gente veio nesse trem sabe aí ele vem de lá de baixo do hotel até aqui tentar explicar para vocês né aí esse tanto de gente aqui desceu tudo desse trem acredita que eles descem ó eles vão descer tudinho para esquiar tá vendo lá embaixo aí é lá embaixo eles pegam o trem sobe de novo aí fica nessa putaria como a gente diz desce e desce e sobe desce e sobe lá o povo ainda interessante né tem até criança mas aqui em cima só a partir de 10 né como era que vai começar a esquiar próximo ano aí vai ser só embaixo que é pequenininho ele só lá embaixo ó aí quando ele começa a esquiar a mamãe vai também né eu caso olha como é massa acho que eu vou esquiar muito bem vocês acham que eu sou boa esporte eita resenha olha que lindo amigos lisinho aqui olha essa é uma área e glacial milhões de anos glaciares olha lá muito buracos muito muito grande e pequenos buracos pessoal na verão passa e entra buracos e morre todo ano morre todo ano morre cinquenta cem pessoas na buracos mas as pessoas não dão informações não? pessoas pensam experiência mas não tem muita experiência detalhes entende? sim também todo ano aqui mato ron norte norte pedra de norte todo ano morrem pessoas todo ano morrem na pedra norte de mato ron montanha pessoas porque não voam sapatos e por que eles sobem lá tão loucos? elas são estúpidos pensam essa adrenalina vocês teriam coragem de subir ali? eu me livre pensa pensa passa na montanha na top de montanha com sapatos verão sapatos de praia ai Maria depois do acidente no glaciar morre porque frio a noite no glaciar frio e morre ai Maria não bonito é mas é perigoso né que que as pessoas estão na cabeça para subir ali minha gente e aqui como Daninha falou tem milhões de anos que esse gelo não derrete uma coisa amigos é vocês entendem quando o Daniel fala o Daniel fala um montão de coisa ai agora não sei nem se vocês entenderem me escreva aqui quero saber se vocês entendem se vocês entendem ou vocês querem que eu traduz algumas coisas ele tava falando que é aqui morre muitas pessoas né mas não é falta de informações é porque tem pessoas que não escutam que não pode subir naquela montanha ali ó eles vão só bem com sapatos desapropriados e tal então acaba acontecendo acidentes sabe? é isso é isso mais ou menos isso ele de novo o sapatinho trabalhou viu pra botar pra ir na neve toda vez tem que fazer amor all the time is this to check importante segura segura forte forte muito importante toda vez que vai esquiar se subir e descer de novo tem que check né mais forte quantos quilos hein? quantos quilos esse sapato? quilos ele pesa? 8 quilos ou os dois? sim os dois os dois 8 quilos eita peste 8 quilos meu Deus mais forte mais forte segura melhor esquiar e não acidente é bom porque no Brasil a gente não tem isso né? aí vocês vão entender agora um pouco como funciona o momento o nenê dormindo né? e a gente aqui ó Ave Maria agora é relaxar lisinho que delícia não? que delícia agora é relaxar muito esquiar olha aqui agora aqui 5 grados positivo mas eu começo a dormir agora tá cansado de esquiar? sim desceu quantas vezes o arfado pra eles? não 2 vezes mais 3, 4 anos mais ou menos nada 3, 4 anos nada esquiar agora começa de novo mas uma vez sabe sabe tudo vida verdade lisinho 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 amigas agora é relaxar Ave Maria agora é relaxar muito esquiar agora é relaxar muito esquiar olha aqui agora é relaxar muito esquiar olha aqui agora aqui 5 grados positivo mas eu começo a dormir agora tá cansado tá cansado é? tá cansado é? de esquiar? sim desceu quantas vezes o arfado pra eles? não 2 vezes mais 3, 4 anos mais ou menos nada 3, 4 anos nada esquiar agora começa de novo mas uma vez sabe sabe tudo vida verdade lisinho lisinho amigas eu vou pegar a capa é legal viu? é? é? eu quero ver ela sem capa é linda fala como capa mais linda não 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 presta não estamos aqui com distanciamento tá vendo? aí quando a gente senta pode tirar a máscara a gente aproveita pra conversar com vocês né amor? hum? eu não aguento não vocês sabem ó o que é? é hora pra falar com vocês 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 haha pausa 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 agora eu fiz uma pausa carinho com minha esposa como é? carinho com minha esposa haha hahaha leia os comentários faça perguntas pra Daniel a gente tá aqui aproveitando eu tô tomando um vinhozinho é porque agora cê sabe que é teu takeaway né? agora aqui de férias tem as regras não? e só tem takeaway e restaurante só tem no hotel pra quem pergunta show them the view amor here Ave Maria o que quer dizer chamando elezinho? carinho zelucas que inventou e o negócio que ficou pra Daniel né? hahaha 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 vai amigos agora alizinho olha mostra eu mostro miracle mágico mágico olha agora não mostra agora não mostra se a câmera está aqui não? mostra olha mostra isso? se a câmera está aqui sim porque é a câmera do lado ah sim é é liso Aqui é a esposa A esposa gosta de beber Beber não, só um vinho para cá, um ao coração Menina, ele não presta não Oh, alguém me perguntou em inglês Ele está aqui dormindo Na cama dele Alguém me perguntou O que você recomenda para a alta altura para a pele? A doença Sim, entendi, entendi Eu entendo O que você conhece meu amigo? Martel Plus Martel Plus Agora Altitude é um Amigo Amigo Não é um homem Não Marte É mulher Marte Problema, altitude É uma questão de treinamento 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 Eu quero dizer, 25 anos Eu também tive esses problemas Altitude e a doença Mas com muita treinamento Você perde isso Automaticamente E agora eu estou trabalhando com Cable de treinamento, teleférico Eu estou trabalhando Não sei Não sei É mas É uma coisa de treinamento É um treinamento É um treinamento Altitude, a doença É um treinamento É um treinamento Realmente é um treinamento Ele respondeu A moça aqui, a amiga que tava perguntando Em inglês Sobre a altitude Que ela tem problemas Com altitude, né Eu também tinha, cara, eu ficava assim Tonta que só, mas de tanto vim De tanto vim, né Passear, viajar Foi melhorando, sabe Isso aqui é por causa do frio Nas orelhas Ai, Jesus Ela fala, eu sou minha filha Eu tenho sido Tried em Colorado Em bag Eu tenho sido Sério Tried 5 vezes em Colorado Obrigada Ela fala Eric tem medo de outra Tem não Eric tem medo nada não, amiga De nada Bruninha, né Beijinho, amor Cadê? Façam mais perguntas Tô sem bateria já Outra imagem Eric ficou Amiga Eric não sai sem nós Não, minha filha Nós não sai sem o menino Não, menina aqui Deu pra ver Deu pra ver O menininho de mamãe Mãe Não saiu não Sem ele Tá doida Deu mesmo Não saiu não É fácil de pegar O menino de mamãe É mais fácil de pegar aqui É mais fácil de pegar aqui É mais fácil de pegar aqui Como ontem Mas não tem muito É mais fácil de pegar aqui É mais fácil de pegar aqui É mais fácil de pegar aqui Neninho vai acordar pra gente fazer foto E no setembro Nós voltamos aqui Sim? É ok? É ok Ó, amor Que? Queira a próxima semana Vocês estão aí ainda vizinhos Próxima semana quando? A gente fica até sábado, né? É? Não Nós ficamos aqui até... Não, frio 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 Agora, olha Aqui Esta proteção sol montanha Aqui eu chegando Moreno Igual a minha esposa Com ele Eu chegando moreno Muito boa a crema Ele quer ficar moreno Igual a mim Coitado, Daniel Vai ficar não, meu filho Você é branco Igual a sua mãe Aí ele tá usando a sua vida Olha Quer ficar moreno Você não vai ficar moreno, não Eu lindo demais Fica perto da Itália, assim Né? Ah? Fica perto da Itália Close to Italy Here? É Behind there is Italy Itália é lá Behind No outro lado Dá pra vir pra cá, amiga Amo Zermato Eu amo vocês São... Desde... No próximo sábado Irei que mais Quando ele dorme ontem Onde ele dorme Ele dorme Mais duas horas Ele fica perto Tá respirando Claro Tá cansado Aqui é frio Não frio Antes tudo Ar Diferente Mas é frio também Tem hora que vem um frio Que você tem que botar a luva Jesus Nossa Senhora Talvez pra ele não, né Que nasceu aqui Mas pra gente Minha fé É diferente Cadê? Eles querem saber Se vocês viram o vídeo Que eu botei ele esquiando Né? Hã? E o Anoif Decide a vida Esqui Já, já Eu tô sem bateria já Meus amores Amigos Do meu coração Já, já Eu volto, viu? A gente vai Ele que vai acordar Eu vou fazer as últimas fotos Aqui E aí eu vou correr Lá pra o Pra piscina Pra gente relaxar Que tem a piscina, né? Com água quentinha A gente vai relaxar lá Porque ele que tá dormindo Já duas horas Descansando, né? Deixa eu dizer uma coisa É Comente bem muito lá, viu? Comente bem muito E salve bem muito Lá as nossas fotos e vídeos Eu amo vocês demais Vocês sabem Ele quer ficar moreno Mas ele tem que vir Vim pro Nade Não me matem de rir, não Se vocês quiserem Eu faço live de manhã Tarde e de noite Mas agora eu tô sem bateria Já vai desligar Viu? Eu volto já Oi, amigas Tudo bem? Peguei o outro celular Pra fazer live Eita, perra Vem Olha Que lindo, não é? Sim Pode ter de ter Já Estamos aqui tomando um vinho juntos E depois Daniel vai esquiar A gente vai se encontrar lá embaixo Não é? Nós vamos se encontrar lá embaixo, né? Sim Sim, nem sabe Tem coisas que ele não entendeu Não é português Eu entendi, eu entendi Segura aí O que? Celular Eles perguntam as perguntas aí Faça perguntas pra Daniel Como? Tradutor vocês Tradutor vocês Mas vocês Que ele quer dizer É eu mesmo Eita, resenha Cadê? Lisinho São Paulo Ave Maria São Paulo Eu lembro Copa Brasil Suiza Argentina Joga na estádio Corinthians Na São Paulo Suiza Perte 1-0 Ave Maria São Paulo E se você quer ir No Luxemburgo Luxemburgo Uma vez Eu Onde é? Eu trabalho na Luxemburgo Luxemburgo Onde é? Bélgica Aqui É Bélgica? Aqui Três horas Quatro horas Ixi A gente tem Amigos até na Bélgica E tá perto Bélgica Além do Luxemburgo Isso Simila Igual Preta Fabiola Oi Agora Eu gosto Preta Amiga Um beijo Moreninha Não Gosto de moreninha Gosto de ser preta Sim Não é engraçada Amiga Já já Nós estamos juntas Ô Daniel Faz perguntas pra ele Que ele responde Coríntias Ressuíne Copa Brasil Sim Mas eu falo Copa Mundo Copa do mundo Brasil Suízes Joga Oitava final Contra a Argentina Na estádio Coríntias Oitava final Copa Brasil 2014 Quem fala Você é o homem Que você Muitas pessoas Querem ter Fumar Sério Eu entendo Eu entendo Todas mulheres Eu entendo Todas mulheres Gostam Dizinho Por que E se um Dizinho Sabe tudo Eita Como você acha Sabe tudo E Acordar Todo dia Cinco horas Tenta Quem assistiu o vídeo Quem assistiu O vídeo Que vídeo Que a gente postou ontem De cinco da manhã Acordando Trolagem Que eu fiz Com ele Mentira Mentirosa Mentirosa Eu estava brincando Joking Não Fala a verdade Eu estava brincando Joking Mas eles gostam Porque vocês Vocês estão Eu não gostam Eu sou honesta Eu sou honesta Honesta Com a gai Ele falou Eu sou honesta Igual montanha Na frente Aqui Mostra ele Mostra ele Amigos Lizinho Eu sou honesta Uma pessoa Honesta Igual Na frente Montanha Arrasou Faço mais perguntas Para eles Deixa eu mostrar Para vocês Como está lindo Vocês gostam? Estão me sentindo Bonita Nesta montanha Eu acho Terrível Vocês já me conhecem Olha o meu look Mostra o meu look Do dia Segura aí Keep Show Olha o meu look Of the day Ave Maria Linda Linda morena Morena linda Por que linda morena? Porque acordar todo dia 11 horas Dormir muito Dormir muito Esta saúde Você não presta não Dormir muito Esta saúde Como é? Como é? Sim Como é? Acordar todo dia 11 horas Muito dormindo Muita saúde Eu não aguento não Ai Jesus Como é amor? Como é? Sim Como é? Como é? Muito dormir? Dormir muito você Sim Aí a saúde? Muito dormir Resultado Muita saúde Eu não aguento não Daniel Daniel não presta Onde ficou Eric? Eric está aqui Mulher E eu saio sem Eric Deus me livre Aqui ó Meu bichinho Deus me livre Vocês não me conhecem não Porque eu não saio sem Eric Então vocês estão Vocês não me conhecem não 100% Deu Ana Reviar Eu sou gringo Olha Olha Ave Maria Pessoas de Alemanha Aqui Pessoas de Alemanha Não sabem esquiar Mas Pensa Um treinador Um professor De esquiar Mas eles Não sabem esquiar Ave Maria Isso é Alemanha Não sabe esquiar não? Não Olha Um cachorro melhor Um cachorro melhor Um manguinão do povo É porque ele já Olha Mas tu não pode mangar não Você fala isso Porque você já foi professor De esquiar Conte pra eles E o vaso de esquiar Professor Quando? 25 anos atrás Eita Daniel Se eu passar o dia todo Aqui Vocês vão ficar rindo o dia todo Né? Hã? O que? Olha De legal Não aguento não Olha Pessoas Glaceadas Vocês gostam De vídeos assim De lives assim? Olha Trem Trem Ele está mesmo O trem Lá embaixo Tá vendo? Coisa linda É o mais Trem do mundo Ele vai lá Essa Forte Trem forte Não Ele vai lá Lá embaixo O fundo Ele vai lá O que é isso Em português? Vai lá Descer Descer Eita peste Eita Não pode xingar Amiga Eu volto já Vim que eu vou rir demais Aqui Amigos Galinhos E meu amigo Licinho Balocinho Lucas Aqui Amoso Matou Montanha Próxima vez Eu esquiar Com vocês Lucas E Galinhos Quando acalmar a pandemia Sim Eu espero Junho e Julio Possível entrar Ai que lindo Lucas Vamos Lucas Vamos 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 Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Go 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 Música Bom dia, boa tarde. Aqui já é boa tarde. E Daniel vai esquiar, né amor? Vai esquiar hoje de novo? Agora esquiar, depois dormir, porque é doente. Cansada, a gente já está aqui. Oh, meu Deus! Vem cá, a neve está frio! E põe! 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 Gosta! Cadê o bebê? A força! Põe! 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 Põe, o tamanho que pegou! Papai foi esquiar? Foi lá embaixo esquiar Foi esquiar Na neve É, neve Que coisa linda Neve É neve, amor É neve Cadê o mundo? Cadê o mundo? Tá cansado? Esquiar demais Por favor? 4 mila metros Eu esqui, David Eu esqui, olha Na Brasil, biquíni linda Na Suiza, esquiar Pequena, biquíni Brasil Suiza, esquiar É, né, pra isso não Teve um acidente ali, né, meu Deus Lá embaixo, aí, vem com esse carrinho Tá vendo? Uma grande marcha pra vocês, né Que vocês, às vezes, não sabem Principalmente quem nunca vê na neve, né Tem muita gente aqui E as pessoas vão e não sabem esquiar Na domingo, 80 vezes Mas o helicóptero guarda Casas pessoais 80 vezes Vai salvar, né? Acidentes Ah, agora Sempre domingo Sempre domingo Só domingo, 80 vezes, né? Foi o helicóptero pegar pessoas que acidentaram Mas o que? Você não sabe esquiar? Ela pensa que é feito Mas na verdade, é fraco Igual, é igual ao futebol Brasil Pensa Pare de brincar com o Brasil Ele gosta de mexer com vocês, repare Ele pensa futebol melhor do mundo Mas na Copa 1-1 contra a Suiza Ave Maria Deixa eu dizer, Daniel De brincar com você, viu? Mas o negócio é sério Existe acidente aqui, né? Tô postando aqui pra vocês Com vocês, sabe Lá vão eles, ó Esquiar, tá vendo? Todo lugar tem gente esquiando, ó E aí, lá vem mais Dá uma hora, vinha Vem, né? Eu gosto de abrir mesa, aí Vizinha, quebrada Chegou agora, a descer Vizinha, quebrada, vem mais Eu não aguento, não Vai puxando ele Vai desmaiar mais ainda No piano Cara, nem treme Não faça isso, não Vai subir Vai apagar Não faça isso, não E o povo daqui gosta, viu? Que ele é arteiro, ué Oi, apagou O povo gosta que ele é arteiro Cara Ei, deixa eu ver Deixa eu ver o rostinho Que grandinho É disfarçando É o quê? Olá Quem é esse? Qual? É Ai, ai Tá disfarçando, né? É que eu tenho Menino sabido Papai E o papai tá morto O papai morre Esquiar cansa, né? Não cansa Muita dona Eu não aguento não, gente Me desculpa Tá morto de cansado E era que chamando ele Porque ele chegou agora Papai Ele vai-se embora O pé Muita dor Cabeça dor Pensando Tente salto mesmo Eu não aguento não Quantos anos que não toma? Quantos anos? Que não vai esquiar Cinco anos Todo ano Cinco anos não, Eric Tinha um ano A gente vê Você esquivou Olha Tá desmaiadíssimo E esquiar cansa É me contem Me perdoe, amigo Mas eu não aguento não Desmaiadíssimo Nem toma cerveja Nunca tomou Tomando hoje Amor Alice Gooding Dia Humilde Todo corpo Cansado Eu me perdoe Eu não consigo não Já já A mulher ali Me cancela Eu não aguento não Nunca bebeu cerveja Ele tá bebendo Ai, esquiar cansa Vixe, esquiar cansa Assim, não quero ir mais não Não quero ir mais não, viu É ele que vai ganhar É ele que chamando ele E ele cansado E a vista aqui tá linda Ai, que beleza Beleza Como diz Daniel Ali é a casa de Leonardo DiCaprio Né, amor? É E aqui eu quero fazer Esse patinete Mas também Tô com medo de fazer aqui, ó De ir aqui no patinete E cansar Cansar igual ele Ai, gente Mas cansa, né? Falar a verdade Não cansa Morri Também você viajou o Brasil todo Não foi agora nessa montanha, amor? Viajou a Suíça toda Não foi porque foi subir e descer Subir e descer Eu vi Do teleférico Tá morto Bom, perto da Suíça tá bem E ele dizendo que tá cansado Ai, mãe Tá gostoso? O bolo tá gostoso? Tá, né? Mande um beijinho Bobo É bolo Mande um beijinho Oh, meu Deus Sentiram? Sentiram? Um beijo dele O que foi? Por favor Câmbio meu Pampas Meu Pampas Câmbio Eu câmbio de Eric Eu câmbio de Eric Mas vocês Câmbio meu Pampas Peraí De tudo Mais uma polêmica Tá vendo essas garrafas aqui? Sabe por que a fralda de Eric Fica cheia? Porque a cada 10 minutos Ele bebe esse tanto de água Quase esvaziou essa Aí essa aqui, ó Da hora que a gente chegou Não tem nenhuma hora Isso tudo é que ele já bebeu Ele é saudável Eu ensinei ele a beber água Então parem De fazer polêmica Por uma coisa que é normal E dá água de glaciar Isso é porque a gente vai jantar Daqui a pouco, viu? A gente vai tomar banho E vai jantar E essa mensagem aqui, ó A amiga perguntando Por que Pampas? Pampas que o Daniel Estou falando Que eu falei pra ele Falei Amor, tá falando Da fralda de Eric Que Eric bebe muita água, né? E aí eu falei pra ele Ele disse assim Quem estiver incomodado Troca as minhas Pampas Daniel, engraçado A gente não liga não, meu amigo Oxi, tá aí uma coisa Que a gente não liga Não liga pra nada O menino Aí quando a gente chegou Por exemplo, né? Tava lá embaixo Aí eu tava esperando o Daniel Daniel que tava com o cartão, não? O cartão do hotel tava com ele E aí não deu pra trocar Do carrinho do bondinho até aqui Porque é frio, né? Do carrinho do bondinho até aqui E não deu pra trocar É o Daniel fazendo arte com o Eric Mas aí ele bebe água A cada 20 minutos, entendeu? E eu, sinceramente Eu não ligo pra nenhum comentário Mas tipo assim Já deu, né? Sobre esse comentário Porque, gente Pelo amor de Deus O menino a gente troca a fralda Quando convém, né? Aqui é frio, é neve Tu acha que no meio da rua Eu vou trocar a menina Gente, pelo amor de Deus Pra quem? Ai Deus Sim, não precisa falar assim, não É porque Veja só Mas eu sei que vocês amam Falar de intimidade Mas tipo assim Daniel, ele quer Conviar as fotos pra ele, não? Aí ele vai postar no status E quando eu postar no Instagram Ela não vai ter novidades Entendeu? Porque assim Sei lá Ele quer botar Se botar em um jornal da Suíça Aí depois não vai ter graça Tem que botar primeiro no meu Instagram Vocês também são assim? É assim Eu vou tomar banho agora Vou me arrumar Tirar essa maquiagem Bota outra Que a gente vai jantar E eu vou mostrar um lugar pra vocês Lugar Porque a gente vai sair do hotel, né? Que esse hotel tem uma rede de cinco hotéis Aí a gente pode jantar Somente nos hotéis Que tem esse nome também Entendeu? Nessa rede Então A gente vai jantar Uma coisa tradicional da Suíça Que é o fundo Eita, coisa chique Ah, não gosto muito não Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Já, já Aguardo Estou horrorizada com as pessoas Que estão É assim que se metem Na minha educação Com o Eric, né? Agora, vocês vão ficar horrorizadas É que uma amiga próxima Ela, tipo assim Eu comecei, né? Com minha marca Aí ela Começou a fazer igual Entendeu? E pra mim Eu não tenho problema Porque Normalmente Se você faz igual Às vezes é até inspiração, não? Só que aí O que que acontece? Começou a criar Criar não, né? Porque a gente cria A gente Tem um bom gosto Na qualidade, sabe? Até falar pra vocês Minha marca Ela não é movida A dinheiro, sabe? O top não é dinheiro O top Eu gosto disso Eu faço tudo Que eu amo Sabe? Eu amo A moda Não é em questão de dinheiro Não é tudo movido a dinheiro E Essa pessoa Ela Fez Aí ela falou Dini, seja modelo da minha marca Não sei o que, não sei o que Aí eu falei Tudo bem Eu não tenho problema com isso, sabe? Mas o problema é que Depois disso De eu ajudar tanto ela Ela falou Que Coisas de mim Tá me acusando Falando coisas Só que tipo assim Cada um Dá o que se tem Dentro, né? E eu Por isso que mesmo Ela copiando Minha marca Fazendo tudo igual a mim Eu continuei 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 ajudando ela Continuei sendo modelo dela Continuando, né? Vou falar pra vocês Porque vocês são meus amigos E eu só vou jantar daqui a duas horas Vou conversar com vocês bem muito Me aguentei Aí ela falou que Ah Esse de minha moda Aí eu fui modelo dela Ajudei ela Fiz tudo E aí Depois ela começou A inventar coisa de Sabe por quê? Eu percebi Porque eu não tive mais tempo De fazer as fotos dela Por quê? Porque depois de Maldivas Eu fui pro Brasil Depois do Brasil Eu fui pra Não sei o que Entendeu? E eu viajei Agora eu tô aqui Minha vida é uma novela Mas eu Sou p*** O que eu tenho dentro Entendeu? Amigos Olhem no meu olho Eu sou assim Eu não vou mudar E isso não vai me fazer mudar Eu sou toda no exemplo Porque o negócio de Eric Falando dele Do meu filho É o de menos O que essa pessoa fez Foi demais Eu não vou nem falar muito Porque vocês vão saber quem é E o pior Eu Minha marca A gente tem o trabalho De decidir Tudo Sabe? Decidir O que a gente Não vai falar muito Porque Quem é inteligente Vai saber quem é Enfim Amigos Não deixe as pessoas más Lição do dia Não deixe as pessoas más Pessoas Assim Como essa Pessoa que entrou na minha vida Porque as vezes Entra na nossa vida Pra tentar mudar O nosso caráter Entendeu? Mas não deixe Pessoas más Mudar o seu caráter Seja sempre Essa pessoa boa Porque você vai ter recompensas Tá na Bíblia, tá? E eu leio ela todo dia Deixa eu mostrar pra vocês Que ela tá aqui do meu lado Tá vendo? E eu botei aqui Porque eu tô com medo De a Erika rasgar E eu deixo ela bem Protegida no saquinho Aí quando eu vou Leio eu tiro E leio E faço as marcações Com o piloto Eu que não sou boba Nem nada Tudo é Ficou rindo A Erika rindo Isso vai acabar Vou deixar aqui a caixinha Me digam Quero saber Quem vai adivinhar Quem é essa pessoa Quem vai adivinhar Vou mandar um vídeo No direct Coco Igual um faceta Tipoque Arraio É Moreninha Muito bomba Deixa de mentira Olha Quem tá fazendo bomba Se cagando É você Que foi Vou dizer primeiro Quando vai Dado de barriga Olha Amigos Hoje muito esquiar Muito cansado Mas não é possível Domingo O que Meu Moreninha Noite Ronca Sério Sem brincadeira Eu falo sério Peraí Quando vai esquiar Você entende né Quando vai esquiar Go ski Quando tu vai esquiar When you go ski You get Stomach Stomach não Mas Não Não E como você Quando vai esquiar Vai direto pro banheiro Ok Tá esquiado Na urbaneira Mentira Vai todo dia Três vezes Quando esquia Os amigos Estão perguntando Se você só Faz esquiar Ou se você Faz também Snowboard Sempre esquiar Porque snowboard Está alto Não Não muito Pessoas mais Snowboard Snowboard História Agora Agora Carving Skiar Snowboard Não muito Não muito Pessoas mais É igual A prancha Na praia Snowboard É igual A prancha Na praia Sim A gente Está curiosa Essa pessoa Estão má Ela vive Na Suíça Vou colocar Vou colocar Aqui A caixinha De onde Quero saber Se você sabe Quem é Ela vive Ela vive Ela vive Eu É Ela vive E Da E Ela vive Transcrição e Legendas Pedro Negri